A educação consiste em ensinar as pessoas não o que devem pensar, mas pensar. Calvin Coolidge John Calvin Coolidge Jr. foi o trigésimo presidente dos Estados Unidos. Um homem de caráter nobre e conhecido por seu senso de honra, seus valores, sua devoção ao serviço público e sua preocupação com a educação. O Colégio Coolidge evoluiu, está em nova fase, com novos projetos e uma nova gestão. Os nossos valores continuam os mesmos. Eu acho muito bom aqui porque os professores sufocam na gente. Depois de toda a matéria, os professores indicam exercícios para você solucionar, para você resolver, desde exercícios mais fáceis até exercícios mais difíceis. Com salas menores, prezamos pela humanização e, assim, o acolhimento faz com que os alunos se sintam valorizados e seguros. E os professores, eles são muito empenhados, sempre estão à nossa disposição. Então, isso é muito bom. Buscamos, a partir de agora, inovar sempre. Nossos laboratórios serão ampliados e o nosso sistema próprio de ensino terá todo o seu material didático, revisto e atualizado, com qualidade comprovada e alto índice de aprovação do Enem e nas melhores faculdades do Brasil. É uma escola que valoriza muito o ser humano, então a relação do professor com o aluno é muito importante. Para inovar nas aulas de educação física, a partir de 2018, iniciamos uma parceria inédita com a Academia CrossFit Bauru, proporcionando melhor desenvolvimento físico aos alunos. É importante, é legal, é muito interessante você estar dando aula numa escola aonde que ele expressa bastante tanto a educação e a relação que você tem entre professores e alunos. Ensinar a pensar, buscando a formação educacional e humana completa, respeitando cada aluno como se fosse único. Assim é o novo College. Nova escola. Nova escolha. Nova escola.